Paulo, uma notícia que tem tido aí uma repercussão muito grande também na imprensa é aquela questão em relação a fotos da cantora Marília Mendonça fotos da morte dela, de quando a perícia foi e registrou da autópsia da autópsia e essas fotos vazaram na internet exatamente, é um caso bizarro em todas as camadas possíveis, né Edgar? e a Polícia Civil de Minas Gerais, ela assegurou neste último sábado que demitirá um eventual servidor da instituição que tenha vazado então essas fotos da autópsia da sertaneja Marília Mendonça na última quinta-feira, imagens do corpo da artista que morreu em um acidente aéreo, viralizaram nas redes sociais encarregada pela realização da autópsia, que é sigilosa a Polícia Civil declarou que o caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral o inquérito foi aberto para apurar o vazamento, a autoria e a responsabilização dos culpados bem, em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que abre aspas as medidas administrativas após apuração e direito à defesa podem ir desde o afastamento do servidor à demissão do cargo público a Polícia Civil reforça seu compromisso com o resguardo dos dados sensíveis que envolvem a investigação criminal em todas as suas vertentes bem como a punição de todos os servidores que eventualmente deram causa ao vazamento de dados informações ou documentos de natureza sensível ou sigilosa fecha aspas a família de Marília Mendonça já informou que vai processar o governo de Minas Gerais pelo vazamento das fotos a intenção da ação judicial conforme declarou o advogado Robson Cunha que representa os parentes da cantora é justamente punir os responsáveis por divulgar as imagens que fazem parte de um inquérito sigiloso e só deveriam ser acessadas por pessoas autorizadas bem, Edgar, nesse caso o que eu fico assim imaginando é como que as pessoas não têm a menor consciência da dor que isso causa na família da pessoa seja nesse caso da Marília Mendonça seja num caso como a gente comentou há duas semanas atrás de um trabalhador que acabou falecendo aqui próximo ao trevo da Vargem Bonita ele iria até Itapcirica a gente trouxe essa informação no jornal da onda e as fotos também dele acabaram sendo vazadas as fotos do ocidente então assim é primeiro a pessoa que tem o interesse de ver uma foto dessa uma foto é que causa uma ojeriza na pessoa que está vendo e aí compartilha isso não tenha a menor sensibilidade com a família com a mãe com a dona Ruth a mãe da Marília ou de qualquer familiar que de alguém de alguma vítima que por acaso tenha essas fotos vazadas assim é de uma é de causar uma indignação na gente não muito grande a indignação e assim não vamos generalizar mas tem algumas pessoas ainda bem que eu acho que é um número pequeno que gosta disso né que sente prazer em divulgar cenas como esta e está havendo uma inversão de valores muito grande na sociedade hoje por exemplo se acontecer um acidente aonde quer que ele seja uma tragédia é um fato que chama de repercussão as pessoas estão mais preocupadas em registrar o momento do que salvar a vítima às vezes né se tem um acidente de trânsito a foto vem em primeiro lugar primeira filmagem primeira filmagem primeira foto aí que eu vou pensar em salvar mas eu tenho que registrar isso aqui eu tenho que ter porque eu tenho que mandar no grupo de whatsapp dos meus amigos pra dar informação primeiro tá pra mostrar que aconteceu gente aonde nós vamos parar com isso agora vem a questão também da empatia hoje você está fazendo isso e se amanhã for alguém da sua família for você for um filho um pai uma mãe algum parente próximo seu alguém que você tem né muito próximo assim da sua família que passar por uma situação dessa e aí você vai pegar a foto e vai divulgar no grupo de whatsapp ou você vai se indignar com isso então pense bem antes de você compartilhar né pense bem porque uma hora pode acontecer com você com alguém da sua família e aí você vai questionar o que né que moral você terá pra questionar isso se você pratica essa ação eu disse aqui não vamos generalizar nós estamos falando pra aquelas pessoas que tem o hábito de fazer isso então pense duas vezes é em se tratando de situações alheias o que realmente devemos fazer o nosso comportamento é em situações como essa é lamentável né que a família tem que se deparar com situação dessa ver fotos da cantora um momento de dor muito grande ser espalhada desta forma aconteceu também com aquele cantor Cristiano Araújo sim né no momento da autópsia também tiraram fotos dele lá vazaram as fotos que foi assim algo assim chocante mórbido chocante então fica aí a reflexão nós estamos insistindo nisso constantemente nessa questão de rede social de passar informação até que ponto isso é interessante ou não pra ver se as pessoas tenham consciência disso principalmente pra ver se tem algumas pessoas com consciência que pode ir preparando crianças e adolescentes pra esse mundo explicar pra eles o que é certo como que eles devem se portar né a receber uma informação que não é verdadeira receber uma foto uma tragédia não passa isso pra frente isso é muito constrangedor aí outro detalhe Paulo numa situação como esta quem passa a informação quem divulga eu acho que revela mais sobre o caráter da pessoa do que o fato em si com certeza e tem um caso agravante também Edgar pela lei quem compartilha esse tipo de foto esse tipo de coisa pode ser punido pela lei responder civilmente nesse tipo de caso é verdade e atenção você que é administrador de grupo pode recair sobre você também porque você primeiro momento que você toma conhecimento de uma mensagem equivocada falsa que esteja difamando denigrindo alguma pessoa ou publicando fotos desse teor de pessoas já falecidas você tem que tomar uma atitude como administrador do grupo porque se a família vê lá que fulano publicou mas o administrador do grupo também não tomou providência os dois são processados podem ser processados e responder por isso com certeza fica aí a dica que as pessoas possam ter consciência e também importante quero frisar muito nisso temos que preparar as nossas crianças adolescentes para se comportarem de maneira adequada neste mundo do digital e cabe aos pais as pessoas responsáveis próximas incutir nas pessoas nas crianças um comportamento saudável nas redes sociais nas redes sociais